Na palestra que eu vou dar no domingo, dia 8 de setembro às 11 da manhã, vou falar sobre stress-free todos os dias e como aplicar uma técnica simples de uso intuitivo e fácil para ajudar a equilibrar os estados emocionais, para trazer a tranquilidade e para se sentir mais pacífica, mais calma nas circunstâncias do dia a dia. Então, novamente, no dia 8 de setembro, na Feira Alternativa, às 11 da manhã, na sala de palestras, consulto o programa para saber qual é a sala correta. E o meu nome é Alexandra Paulino e sou terapeuta e formadora de Emotional Freedom Techniques, EFT, ou tapping, como também se costuma chamar. E espero por si, lá, dia 8 às 11.